Nossa, o caminhão pegando fogo aqui agora, velho, olha que dó Nossa, cara, olha O que eu fazia, né? O fogo tá lastrando, olha Nossa, e por quê? Será que esse caminhão vem pegando fogo e jogando fogo na estrada? Olha, velho Nossa Meu Deus do céu Olha só Ué O que aconteceu com esse caminhão, velho? Será que vem pegando fogo e jogando fogo na lateral da estrada? Eu acho Olha só O que é isso, velho? É, velho, o bombeiro vai ter trabalho pra pagar esse fogo É, velho, o que é isso? É, velho, o que é isso? É, velho, o que é isso? É, velho, o que é a Amanda fazendo o domínio todo aqui, velho? Vai?